Fala galera! Hoje vou explicar para vocês como ligar o timer da Sino Timer juntamente com o timer da Lali Tecnologia Solar Essa configuração é feita para você obter tempos menores que um minuto porque o Sino Timer, vocês podem verificar no meu outro vídeo o mínimo que ele faz o fechamento é de um minuto é, perdão, um segundo Esse timer que eu fabriquei dependendo do tempo que você pede para mim gravar pode ser qualquer tempo menor do que um segundo Então eu gravei aqui cinco segundos para poder fazer uma demonstração juntamente com o Sino Timer É óbvio que eu posso utilizar esse timer aqui com outros tempos maiores que um minuto, dez minutos é só pedir para mim e eu gravo Mas, por exemplo, aqui tem que ser menor do que um minuto Tá ok? Então vamos lá Esses dois cabinhos aqui vem da minha alimentação de 12 volts corrente contínua Tem o cabinho vermelho que representa o positivo e o cabinho marrom que representa o negativo Tenho aqui um motor de corrente contínua com o cabinho vermelho e o marrom também representando o positivo e o negativo Então a gente vai fazer o seguinte Primeiro vamos ligar O negativo que será o comum para todos os aparelhos Para o timer da Lighting com G solar e o timer da Sino Timer e o motor Ok? Então vamos lá Então eu vou utilizar um pedacinho de cabo marrom aqui para depois ligar no timer da Sino Timer Ok? Então tá os três juntos aí Então eu vou pegar aqui a garra jacaré branca para ligar aqui no negativo da alimentação do Sino Timer e vou ligar nesse cabinho que eu coloquei aqui marrom Ok? Então o negativo que vem aqui da alimentação tá indo para o motor aqui está indo para o Sino Timer e para o timer da Lali Bom como que a gente vai fazer com o positivo? Então a primeira a gente vai fazer um jumper aqui E aqui no outro polo desse timer a gente vai colocar deixa eu desligar a alimentação aqui que estava ligada A gente vai colocar um outro cabinho vermelho que é para poder alimentar o timer da Sino Timer Perdão Esse cabinho aqui que é da alimentação ele não vem aqui Aqui só vai ligar o cabinho avulso aqui Porque quem vai ligar esse timer é o o fechamento ali da Sino Timer Ok? Então eu liguei aqui fiz um jumper com o borne aqui marcado como contato como comum e o positivo aqui do motor eu ligo no contato marcado como aberto aqui Ok? Então quem vai mandar o positivo é o timer da Sino Timer Como que a gente vai fazer? Eu vou ligar aqui agarrar jacaré aqui no amarelo no positivo para alimentar o Sino Timer Está aqui Uma garra jacaré verde eu vou colocar no contato do Sino Timer e no positivo desse outro timer E aqui eu ligo o outro borne no positivo da alimentação Ok? Vou colocar junto aqui Então o que vai ocorrer? Quando eu ligar a alimentação ele vai passar o negativo direto aqui pelo branco e o positivo direto aqui para alimentar o timer da Sino Timer Quando der o tempo que eu programar ele vai fechar esse contato aqui Então o que ele vai fazer? Ele vai passar o positivo para este timer Passando o positivo para este timer ele vai alimentar este timer que vai fazer o fechamento por 5 segundos mandando positivo para o motor Então mesmo eu programando aqui o mínimo que seria 1 minuto eu vou ter o motor ligado por 5 segundos Ok? Então eu vou ligar aqui a alimentação Tá? Então agora eu já tenho os 12 volts aqui Então se eu fizer isso daqui ó perdão 12 volts aqui Então se eu fizer isso daqui Então deu 5 segundos Esse timer desarma independente desse daqui mesmo que esse esteja fechado Ok? Então vamos fazer uma programação aqui Agora são 8h36 Então eu vou programar para as 8h37 para ligar e o mínimo seria as 8h38 Tá ok? Então 8h37 e 16 segundos Não posso esquecer de passar aqui para o automático Tá ok? Então qual que é a ideia? É fazer o fechamento mandando positivo para este timer que vai mandar positivo para o motor por 5 segundos vamos aguardar virar o motor aqui de lado para observar melhor alguma coisa que não está com mau contato Deixa eu ver a programação Ah Estava 8h37 Esse foi o erro Na verdade para ligar tem que ser 8h38 Então vamos colocar agora para ligar as 8h39 não vai funcionar mesmo 8h39 para ligar Estão vendo aqui o ON que é para ligar neste horário e o OFF aqui as 8h39 Já deu as 8h39 Fiquei enrolando aqui e já deu tempo Então de novo vou aumentar aqui para 8h40 para ligar 8h41 para desligar Vou dar um pause aqui e na hora que chegar mais perto eu volto Então agora Chegou o tempo que a gente programou foi 8h40 Ele contou 5 segundos que está gravado neste timer Mesmo ele estando ainda com o contato fechado aqui perceba que o motor já desligou Mesmo que o mínimo seja um minuto com esse timer eu consigo fazer o fechamento com tempos menores E ainda Está fechado aqui porque o mínimo é um minuto Dá um pause aqui Agora desligou completamente Ok Então agora ele só vai funcionar se eu passar aqui para 1 ou amanhã ou melhor na próxima segunda peraí deixa eu ver a programação não amanhã às 8 e 40 ok vai funcionar por 5 segundos Tá Tá certo pessoal Essa gravação não ficou muito boa ficou meio enrolada mas é complexo essa ligação para ir fazendo e gravando mas já dá para ter uma ideia de como fazer a ligação até mais